Ela é filhinha de bacana e adora um maluqueiro ou ela vem empinando Jogando cabelo se você não se cuidar trutão Toma investida porque ela já tá nativa pro golpe de barriga Vem com anel de ouro falso que vem do verdadeiro faz várias juras de amor Mas é, dama o seu dinheiro, não quer mais comer contra filé Essa filé é mignon, mas essa nasceu mercenário e desfruta muito do dom A procura dos bandido então, tá vindo as bandida A procura dos bandido então, tá vindo as bandida Ela quer andar de XT e de captiva Ela quer andar de XT e de captiva Chama a colega, a vizinha, a prima e a tia Mercenária pra caramba, mas paga de santinha Carro, bebida e ilusão é tudo que eu ofereço Ela faz o meu prazer frequentar o meu endereço E na hora do vamo ver Passas, 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 passas Passas, 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 só te vejo o que A procura dos bandido então, tá vindo as bandida A procura dos bandido então, tá vindo as bandida Ela quer andar de XT e de captiva Ela quer andar de XT e de captiva A procura dos bandido então, tá vindo as bandida A procura dos bandido então, tá vindo as bandida Ela quer andar de XT e de captiva Ela quer andar de XT e de captiva Oi, quem é esse peixe? Não importa se é da rua ou de raça A chora é a chora